Oi gente, tudo bem com vocês? É a Raquel do Delírios. Hoje a gente vai ter uma conversa diferente, a gente vai ter uma conversa sobre Jill, porque eu tenho Jill desde setembro do ano passado e eu vou conversar com vocês um pouquinho a minha experiência sobre como foi todo esse processo, tá? Eu quero deixar bem claro que essa é a minha experiência, então pode ser que a sua, se você quiser ocorrer diferente, então é sempre importante que você procure o seu médico e converse com ele sobre o que é melhor para o seu corpo, tá? Para a sua rotina e também para como o seu corpo se comporta. Então gente, eu coloquei o Jill em setembro do ano passado, justamente porque eu queria parar de colocar hormônios no meu corpo, eu não queria mais tomar pílula e colocar hormônios de qualquer forma no meu corpo, eu queria tirar isso e foi algo assim, foi uma decisão minha e unicamente minha. Eu nunca tive problemas com a pílula, eu quero deixar isso bem claro, eu nunca tive nada assim que me fizesse ter uma experiência ruim e parar de tomar, foi exclusivamente por precaução, tá? Nunca tive uma experiência ruim com a pílula. Eu coloquei o Jill de cobre, tá? Existem dois tipos de Jill, tem o Jill de cobre e o Jill Mirena. O Jill Mirena, no caso, ele continua soltando hormônios no seu corpo, ele tem ali uma quantidade de hormônio que vai soltando aos poucos, enquanto o Jill de cobre não tem nada de hormônio. E também eu coloquei no SUS, eu coloquei o Jill que o próprio SUS fornece, o que eu achei muito legal, e coloquei no meu próprio posto de saúde. Para quem não sabe, eu trabalho num posto de saúde, então eu coloquei lá. Como que funciona para colocar o Jill, pessoal? Então é o seguinte, a médica, ela vai pegar e ela vai pinçar o colo do seu útero e vai levantá-lo para ter acesso ao seu útero. Depois disso, ela coloca uma régua de plástico, na verdade é só um fiozinho de plástico, que ela insere para ver se o seu útero tem o tamanho para receber o Jill. Depois disso, ela coloca realmente o Jill. Dessas três etapas, a que eu tive mais dor foi a régua, tá? Porque eu nunca fiz nenhum procedimento no útero. Então assim, eu acredito que como colocou a régua até o fundo, eu acho que eu senti mexer em uma parte do meu corpo que eu nunca tinha sentido antes. Então assim, nossa, foi o caos para mim. Assim, realmente o meu, a minha alma saiu do corpo e voltou, porque doeu demais, demais, demais. Assim, eu fiquei muito agoniada real. Tirando isso, as outras duas partes, o pinçar o colo do útero é ruimzinho também, dá um incômodo, mas para mim foi ok, não me deu tanto problema. E o Jill, eu acho que eu já estava tão agoniada com a dor da régua que eu nem senti nada do Jill. Eu comecei a sangrar a partir daí, tá? Mas tudo bem, falaram para mim que era normal, porque o procedimento tinha acabado de ser feito. Então eu falei, show, vou para casa e daqui a um tempo vai passar. Pois é, não passou, gente. Não passou. Eu fiquei sangrando por um mês. E pelo menos no SUS, né, eles pedem para depois de um mês vocês fazerem o ultrassom transvaginal para ver se o Jill está no local certo, se está tudo ok e se você pode continuar com ele. Eu fiz o ultrassom e falaram que estava tudo ok, que estava no lugarzinho, que não tinha problema nenhum. O próprio médico no momento do ultrassom falou isso e também a médica depois que avaliou o ultrassom falou que estava tudo certo. Porém eu continuei sangrando e eu não parei de sangrar por três meses. Foi horrível, gente, foi horrível. Assim, eu já estava ficando assada, não aguentava mais usar absorvente. Não vencia, sabe? Não vencia. Eu fiquei sangrando por 90 dias direto. Quando estava para vir a minha menstruação, ficava mais intensa o sangramento. Então assim, o meu período menstrual, a única diferença que tinha é que era bem mais forte o sangramento. Era bem mais... O fluxo era bem mais intenso. E isso foi péssimo, foi uma sensação horrível. E eu consultei também com vários médicos. Então cada médico me dizia uma coisa. Um médico me dizia que era normal até três meses. Outro médico me dizia que era normal até seis meses. Outro médico me dizia que era normal até um ano. Então assim, eu tinha muitas respostas diferentes de vários médicos. O que me deu uma agonia muito grande. Porque eu falei, cara, eu não quero ficar sangrando por um ano, entendeu? Até estabilizar. O que aconteceu? O meu pai é farmacêutico e ele tem uma afinidade com a homeopatia. E existe um medicamento homeopático chamado Ipeca que é para ajudar sangramentos. E eu tomei esse medicamento durante um mês. Eu tomei o medicamento durante um mês e funcionou. Eu parei de sangrar entre os meus períodos menstruais. Não cética, sabe? Mas eu tomei como se fosse um medicamento qualquer. Um medicamento que fosse feito em, sei lá, em uma fábrica, entendeu? Em um local que é feito medicamentos comuns. E funcionou, pessoal. Eu parei de sangrar entre os meus períodos menstruais. Parou esse sangramento contínuo e eu voltei a ter a menstruação normal, como toda mulher tem. O que foi ótimo, sabe? Foi incrível. Só deu não ter mais esse sangramento. Eu já senti um alívio, assim, um peso tirado das costas, sabe? Porque realmente era o que mais me incomodava nessa história do Dio. Eu tava até pensando em tirar porque eu falei, eu não aguento mais sangrar. E depois disso, pessoal, depois que isso passou, depois que o principal problema que surgiu, que foi o sangramento, passou, eu pude me concentrar em outras coisas que estavam acontecendo no meu corpo, tá? No caso, o que mudou no meu corpo depois do Dio? Espinhas, com certeza. Porque, assim, a pílula, ela ajuda muito nessa parte hormonal que também controla suas espinhas, tá? Então, assim, se você toma pílula, você pode muito bem não ter muitas espinhas por causa da pílula. Muitas meninas até tomam pílula justamente pra controlar esse problema de pele. Eu nunca tive, tá? Mesmo antes da pílula, eu nunca tive muita espinha. Eu nunca tive esse problema. Só que, assim, depois que eu parei de tomar a pílula, realmente, assim, tem aparecido muito mais. Uma espinha ocasionalmente a outra. Tipo, assim, sara uma parece outra, sara uma parece outra. Então, é uma coisa, assim, que tem me incomodado um pouco. E não apenas no rosto, tá? Tem aparecido espinhas nas costas, tem aparecido espinhas até, assim, por exemplo, aqui na cintura. Então, tem aparecido em vários locais diferentes, o que é incômodo, tá? Então, se você já tem tendência a espinha e toma pílula, conversa com o seu médico ou um dermato antes de parar. Pelos, com certeza, assim, eu senti uma diferença também em relação aos pelos do corpo. Eu não senti quantidade, mas eu senti que ele, com certeza, cresce muito mais rápido. Então, assim, realmente eu tô sentindo que eu tô me depilando muito mais do que antes. E a oleosidade, pessoal, tanto da pele quanto do cabelo, assim, eu senti que aumentou muito mais também, por causa que eu parei com a pílula, tá? Então, assim, o meu cabelo eu tô tendo que lavar ele muito mais vezes do que antes. E tudo isso realmente é por causa que eu não tenho mais a pílula no meu organismo. Compensa colocar o Dio? Olha, gente, você vai ter que reaprender a lidar com o seu corpo, tá? Você vai ter que aprender que você tá com um corpo assim, com outras manias, com outros hábitos. Então, você tem que mudar a sua rotina, você tem que se adaptar com o que o seu corpo tá pedindo de novo, tá? Não é fácil, não é fácil. É uma coisa, assim, que realmente dá um trabalho, dá um trabalho. E muitas vezes eu falei, cara, eu vou tirar o Dio porque eu não tô conseguindo, não tô conseguindo me adaptar, não é pra mim. Só que, assim, a partir do momento que você aceita que o seu corpo é assim naturalmente e que isso é você, é muito mais fácil. Você falar, ah, então tá bom, é isso que eu preciso, é isso que eu quero pra mim. E eu me adaptei, eu consegui me adaptar, mas demorou aí uns três meses pra eu aceitar. Principalmente depois que terminou o sangramento, que era assim que eu deveria ser. E, assim, eu falei que eu não tinha problemas com a pílula, tá? Se você tem problemas com a pílula, por exemplo, ah, eu esqueço, ah, eu não gosto por algum motivo ou algo do gênero, o Dio é super válido, tá? Por causa disso. Você coloca ele, pelo menos no SUS, você coloca ele e você só vai mexer nele de novo daqui a 10 anos. Então, assim, é um anticoncepcional muito bom. É um anticoncepcional de longo prazo. Então, assim, não tem hormônio, então o seu corpo tá funcionando do jeito que tem que ser. Quando você quiser engravidar, é só você tirar o Dio que você tá pronta pra engravidar. Então é muito bom, sabe? É muito legal você saber que você consegue... Que você não tá pondo hormônio e você sabe que o seu corpo está saudável do jeito que ele é. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar no box aqui embaixo, tá? Pode perguntar aqui e eu vou responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.